Fala aí Jonathan, beleza meu amigo? Vamos lá, você tem uma Tucson e quer trocar, só que está na dúvida entre a ix35 mais GL ano 2018 ou uma Sportage, uma ix topo de linha ano 2016 Primeiro detalhe, qualquer uma das duas opções são excelentes, são dois excelentes carros Mas vamos lá, na prática o que eu acho de diferença de um para o outro? Indo para a ix35 primeiro, se a gente for falar em relação a preço, dá para ir na GLS É quase que o mesmo preço da Sportage 2016 Então pensando na ix35, topo de linha ali também, é um excelente carro Ela tem a mesma motorização da Sportage, eles dividem em motor, é um motor nu Porém na ix35 tem um pouquinho menos de cavalagem, são 167 cavalos Lá na Sportage são 178 cavalos Mas isso daí é ajuste da montadora Na prática muda muito pouco, inclusive até o torque também é quase o mesmo Um é 20,8, a outra é 20,6 Mas como eu falei, na prática são dois carros que vão dar praticamente juntos Não vai ter muita diferença não São dois belos carros, um motor excelente, com corrente de comando Um automático também de 6 velocidades, muito bom Então o conjunto mecânico, motor, câmbio dos dois carros, que no caso é o mesmo São excelentes e muito duráveis A ix35, na minha opinião, como você botou no comentário, ela tem a vantagem de ser um pouco mais nova Então é um carro até mesmo com um aspecto um pouco mais novo, digamos assim É um belíssimo carro também Eu prefiro a Sportage, mas daqui a pouco eu explico o porquê Mas se você tiver que optar pela ix35 por querer um carro de repente mais novo de ano Não tem problema nenhum, você pode comprar a ix35 que vai te atender muito bem Inclusive, ela na verdade é a Tucson de segunda geração Então é como se você estivesse saindo do seu carro uma Tucson de primeira geração E indo para uma Tucson de segunda geração Você vai estar fazendo uma troca muito boa Um pouco mais econômico do que a Tucson, os dois carros A parte de consumo é muito próxima da ix35 e da Sportage Em torno de 9 km mais ou menos com gasolina na cidade Na estrada 11, talvez um 12 É um pouco mais econômico do que a Tucson A Tucson tem um consumo um pouco pior E um carro um pouco mais novo, como eu falei 2018, um carro bem bacana Porém, por que eu prefiro a Sportage? Mas não tem erro nenhum escolher a ix35 Como eu falei, é um carro muito bacana Eu só gosto mais da Sportage Porque com essa junção Kia e Hyundai A Kia ficou com os carros mais premium, digamos assim Embora a ix35 tenha uma construção mais premium Do que os carros de entrada da Hyundai Quando a gente pensa lá no Creta Pensa lá no HB20 A x35 realmente tem um acabamento superior Mas quando eu olho para a Sportage Eu ainda acho ela com acabamento melhor do que a da x35 Materiais de melhor qualidade, digamos assim Encaixes mais perfeitos, mais precisos Como um carro premium realmente Então, me agrada mais nesse sentido Como eu falei, ela tem um pouquinho mais de cavalagem do que a x35 Mas não é isso que me agrada mais na Sportage O que me agrada mais dela mesmo É essa sensação de um carro mais bem feito De um carro mais bem acabado Também com excelente espaço interno Assim como a x35 Os dois carros em suspensão traseira independente Enfim, são muito próximos Eu só acho que a Sportage Ela tem um detalhezinho a mais Em construção, em acabamento, em materiais Beleza? Valeu meu amigo, boa sorte Fica com Deus aí Tchau, tchau Tchau